Olá, o meu nome é Catarina Pereira e tenho domicílio profissional na cidade de Guimarães. Esta é a apresentação da Newsletter da Legislação e Jurisprudência do mês de setembro. Caracterizado pela Declaração do Estado de Contingência, em setembro observamos uma parca produção legislativa da qual gostaríamos de destacar, precisamente a Resolução do Conselho de Ministros nº 70A-2020, de dia 11 de setembro, que declara a situação de contingência prorrogada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 81-2020, de 29 de setembro. Destaque ainda para o Decreto-Lei nº 62A-2020, de 3 de setembro, e o Decreto-Lei nº 78A-2020, de 29 de setembro, que alteram as medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19. Salientar também a entrada em vigor da Portaria nº 220-2020, de 21 de setembro, que procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2020. Por fim, no dia 29, foi publicada a Lei nº 58A-2020, que alarga o regime de proteção dos arrendatários. Obrigada por nos acompanhar e esperamos que este serviço o ajude a manter-se atualizado. Subscreva a nossa newsletter e siga-os aí nas redes sociais.